Na atualização 1.20 do Minecraft, chegaram os novos modelos de ferraria, que possibilitam que você personalize o visual das suas armaduras. Ao todo, são 16 tipos de modelos que você pode encontrar em várias estruturas do Minecraft e 10 personalizações de cores que você pode fazer nas suas armaduras. No vídeo de hoje, você vai aprender com quais materiais você pode personalizar as suas armaduras, onde você pode encontrar cada tipo de modelo, como duplicar esses modelos, ou seja, o seu guia completo de modelos de ferraria do Minecraft. Então, deixa o seu like e bora pro vídeo. E antes de eu começar a te explicar onde você pode encontrar cada um desses modelos aqui, eu vou te explicar a lógica por trás desses modelos. Basicamente, no Minecraft 1.20, lançou aqui a possibilidade da gente personalizar as nossas armaduras. Ah, um detalhe muito importante é que essas personalizações, elas só são cosméticas, ou seja, não vai te dar nenhum efeito adicional no jogo, você não vai ficar mais forte, você só vai ficar mais bonito no final das contas. E pra você utilizar cada um desses modelos aqui, você vai precisar de um item que você pode craftar utilizando 4 tábuas e 2 barras de ferro. E eu tô falando aqui da mesa de ferraria, e esse é o craft da mesa, ok? Então, depois que você pega a mesa de ferraria, você vai ver que aqui dentro mudou completamente o design dela, a UI dela, tá? Se você apertar aqui, eles vão te explicar basicamente como que usa, mas o Dius vai explicar bem melhor do que tá escrito ali, segue comigo. Basicamente é o seguinte, aqui nesse primeiro slot é onde você vai adicionar o seu modelo de ferraria. Inclusive, fora as personalizações que você pode fazer, aqui você também vai colocar o modelo de ferraria pra poder fazer a sua armadura de netherite. Aqui nesse segundo slot, você vai colocar o item que você quer aplicar o modelo de ferraria. Então, você pode aplicar no seu capacete, na sua bota, na sua calça e também no seu elmo. E por último, o material que você quer personalizar. De acordo com os materiais que estão aqui, ó, então você pode utilizar ferro, esmeralda, lápis lazuli, ouro, netherita, quartzo, diamante, cobre, ametista e redstone. Vai alterar a cor aqui da sua personalização. Ou seja, você usa o modelo pra definir o formato e esses materiais pra poder definir a cor. Então, um exemplo prático. Olha só, se a gente pegar esse capacete aqui, ó, ele vai ser uma armadura de netherite convencional, mas vai ter esses detalhes do modelo. E esse modelo, você vê que tem detalhes diferentes desse modelo aqui. Então, cada um desses 16 modelos vão adicionar detalhes diferentes na sua armadura. Compreendeu a lógica? Bom, então, bora ver onde você pode encontrar cada um desses acabamentos da armadura ou armor trims. E pra poder ficar mais fácil, eu indico esse site aqui que é o Chunky Base. O link vai estar aqui na descrição. Aqui a gente coloca a seed do nosso mundo. Não se esqueça de colocar que a versão que você tá jogando pode ser Bedrock ou Java. E aqui, ó, eu selecionei já todos os lugares onde você consegue encontrar pelo menos um tipo de modelo, né? Então, basicamente, nesse mapa que tem aqui embaixo, ó, a gente consegue ver que vários locais têm, sim, os modelos, tá? Então, cara, só você sai andando aí pelo seu mapa que você naturalmente vai se esbarrar com algum modelo. E quando você estiver procurando algum dos modelos da lista que eu vou te mostrar aqui e quer aí um atalho mais rápido, por exemplo, vai ter um dos modelos que você encontra aqui no Templo do Deserto. É só você usar essa ferramenta aqui, pegar as coordenadas do Templo do Deserto e ir lá pra você aí ter a chance de encontrar aquele modelo. Você pode encontrar dois modelos aqui nas Ancient Cities. Basicamente, você vai encontrá-los dentro de baús. Bora começar pelo primeiro modelo, que é o Silêncio. O Silêncio, ele é mais raro e você vai ter 1.2% apenas de chance de encontrá-los. Ou seja, você vai ter aí que abrir mais ou menos 83 baús aqui dentro da Ancient City pra poder encontrar esse modelo. E eu tô falando desse modelo aqui, ó. Esse é o design da armadura de diamante com o detalhe de redstone. E o legal é que ele adiciona aqui uma parte do centro, parecendo ali aquele osso central do ser humano. Além disso, ele também faz um detalhe interessante aqui embaixo com os pés, ó. E aqui atrás, ele tem uma espécie de um V também, que é bem legal. Então, esse modelo, ele é bem raro e eu acho até ele relativamente interessante. Principalmente aqueles detalhes ali no ombro também, que deixam ele bem bonito. Um outro modelo que você pode encontrar aqui nas Ancient Cities e tem uma chance até maior de ser encontrado, é o Guardião, que é exatamente esse daqui. O modelo de Guardião, ele tem um aspecto bem interessante aqui no centro, que é parecido um pouco com a textura da cabeça do Warden, tá? Ele tem essas listras aqui embaixo também, então ele é um modelo até mais limpo do que aquele outro que a gente havia visto. Tem esses detalhes aqui na manga da armadura e no pé também tem essas listras, ó. Aqui atrás, ele não tem muito detalhe, só as listras mesmo e a manga, mas aqui atrás da cabeça ele tem tipo uma faixa. Então, é um modelo bem interessante também. Os nossos próximos quatro modelos dessa lista podem ser encontrados em ruínas ancestrais. E todos eles têm a chance de 0,83% de serem encontrados. Então, vamos ver se a gente dá sorte aqui, peraí, esse aqui é o normal, de encontrar um deles. É, depois de escavar um pouquinho aqui, eu só encontrei vela roxa e trigo. Pra vocês verem o quanto que é difícil de conseguir esses quatro. Mas, enfim, ao usar o arbusto no cascalho suspeito, você tem 8,3% de chance de conseguir ou o modelo de compasso, ou o modelador de armadura, o elevado ou também o anfitrião. Então, vamos começar analisando aqui a do compasso, tá? Basicamente, a do compasso, ela tem esse detalhe aqui em cima no capacete, uma espécie de uma linha aqui no peito também, que não é bem uma linha, né? É mais uma ondinha aqui no peito, esse detalhe no ombro e aqui atrás nas botinhas também, tá? Então, o mesmo desenho que ele tem na frente, ele tem atrás aqui, ó, na parte do peitoral. Já o elevado, que é esse modelo de ferraria que a gente tá vendo, ele é um pouquinho diferente. Nós temos esse detalhe aqui no capacete, um detalhe na manga, e aqui, ó, faz um elevado no elmo e também um elevado na bota, né? Que é um pouquinho diferente aqui atrás, olha só aqui atrás, né? Ele não completa aqui, mas é um detalhezinho na sua armadura, né? Não é tão presente quanto o outro modelo que a gente viu ali agora há pouco. Já o modelo do anfitrião, que é esse que a gente tá vendo agora, tem uma faixa aqui no capacete, um detalhe na manga e também uma... Ao invés de ir pra cima, como o outro, ele vai pra baixo aqui, né? E ele também vai pra baixo na calça e tem um detalhe na botinha, ó, em cima da botinha. Aqui do lado ele tem várias linhas e aqui atrás, no peitoral, ele também tem o mesmo detalhe que a frente e várias linhas aqui atrás. E o último, que eu chamo ele de modelador, ele pra mim é o mais engraçado, porque ele tem esse detalhe aqui no capacete, que é como se fosse uma faixa de judô, ó, que vai tudo aqui atrás, então como se estivesse prendendo um cabelo. Ele não tem nenhum detalhe praticamente no peitoral, só aqui do lado e na calça tem essa faixa branca, né? Que também fica aqui na bota. E agora vamos pra um dos modelos mais fáceis, que é o modelo selvagem, tá? Basicamente ele pode ser encontrado aqui dentro dos templos, vamos ver se a gente consegue encontrar... Ah, maravilha aqui, ó, o acabamento da armadura selvagem. Então toda vez que você encontrar um, você vai encontrar dois, tá? Porque são dois no baú. E como você pode encontrar aqui, ó, dentro dos templos, é muito provável que você encontre aqui quatro. A gente não teve essa sorte aqui, mas é muito provável que a gente consiga encontrar quatro por vez. Esse modelo, ele também tem uns detalhes interessantes aqui na cabeça, ó. Aqui atrás a gente tem uma pequena faixa. Aqui no peitoral a gente tem uma espécie de cinturão, né? Que tem de cima e vem de baixo. Aqui nas calças uma linha apenas que circundeia toda a nossa armadura. E também na bota ali, fica só na parte de baixo. Então é um modelo relativamente interessante. Já aqui no Nether, a gente também consegue encontrar um dos modelos, chamado de Focinho. Esse modelo, ele tem 8.3% de chance de ser encontrado nas Bastions, tá? E aí, ó, é só encontrar um baú aqui e torcer pra que você vai encontrá-lo. Ah, maravilha! É esse aqui, ó. Esse modelo, ele foi feito baseado nas armaduras dos Piglins. Então ele é um modelo também relativamente bem interessante, ó. Aqui no centro a gente tem uma listra. Opa! Aqui embaixo a gente tem uma espécie também de um cinto. Aqui na calça a gente tem esses detalhes aqui na frente. Na botinha a gente também tem alguns detalhes. Aqui na manga a gente tem bastantes detalhes que são interessantes. E no capacete só aqui do lado, né? Aqui atrás também a gente tem alguns pequenos detalhes que tornam esse modelo aqui um dos, na minha opinião, mais interessantes. E o segundo modelo que você pode encontrar aqui no Nether é o chamado Costella. Ele tem 6,7% de chance de ser encontrado, tá? E basicamente você também consegue encontrá-lo dentro dos baús das fortalezas do Nether. E é exatamente esse aqui, cara. Eu dei muita sorte, eu achei de primeira. E pra mim, o modelo Costella é o mais bonito de todos os 16. Por quê? Porque basicamente ele adiciona algumas costelas aqui, ó, na armadura. Tanto aqui no elmo, tanto aqui embaixo na perna, quanto aqui na bota também, na manga e até no capacete. Eu acho ele bem estiloso. Voltando pro mundo normal, o nosso próximo modelo pode ser encontrado no Pillage Outpost. E ele tem 24% de chance de estar aqui no baú. Será que a gente vai ter sorte de encontrar nesse aqui? É, infelizmente não. Mas eu tô falando desse modelo aqui. E o Sentinela, ele também tem um design bem interessante com essa espécie de flor aqui no meio, né? Que deixa bem legal. Aqui a flor também na calça. É, a parte de cima da flor nas botas. E esses detalhes aqui na manga que ficam bem bonitos. Assim como aqui no capacete, cara. Esse também é um dos modelos que eu acho mais legais aqui do Minecraft. E o nosso próximo modelo pode ser encontrado na mansão. E você tem aí uma chance de 50% de encontrá-lo. Então, ele não é tão raro assim. Apesar que baús aqui dentro da mansão são um pouco raros, né? Então, se você encontrar um baú, você tem uma boa chance de encontrá-lo. Vamos ver e conseguimos. Maravilha! É esse modelo de armadura aqui. E esse modelo de armadura, ele meio que pega um pouco das características da roupa dos Vindicators e dos Evokers, né? Então, aqui parece até que você tem uma gravata, né? E que vai até lá embaixo, até na sua bota. Com alguns detalhes na manga. No capacete também. E aqui atrás são pouquíssimos detalhes. E agora, bora pro modelo que a gente consegue encontrar aqui no deserto. E eu tô falando do Duna, que você pode encontrar dentro do templo do deserto. Basicamente, eles ficam aqui nesses baús. Vamos ver se a gente vai ter sorte de encontrá-lo. É, não tô com sorte. Até porque ele tem cerca de 14.3% de chance de ser encontrado. E quando você encontra um, você vai encontrar dois. Porque eles são gerados de dois em dois dentro dos baús. E esse modelo, ele é interessante porque ele adiciona uma espécie de olho egípcio aqui no meio, né? Ele remete muito a alguns itens egípcios, né? E ele é bem decorativo. Tanto aqui no capacete, tanto no elmo, na calça. E também aqui, ó. Na botinha. Olha só, aqui atrás também. Cara, ele é até bem bonitinho, vai. E o nosso próximo modelo está dentro de um shipwreck. Aqui, pode ser encontrado num navio naufragado. Eu tô falando de uma chance de 16.7% de ser encontrado dentro de um baú. E é esse modelo aqui, ó. Parece aqueles itens do mar. Me lembra muito Piratas do Caribe a textura dele. Olha, que bizarro. E esse design, ele é um pouco mais simples do que os outros também, aqui, ó. Tem uma faixa aqui no meio do peitoral, uma linha aqui no ombro, uma outra linha aqui na calça, na botinha. Mas é um dos mais sem graças do Minecraft. E, inclusive, um dos mais fáceis de ser encontrado também, já que shipwreck você encontra vários pelo mundo afora. O modelo da maré é um dos mais difíceis, porque você vai precisar entrar em um templo do oceano e matar o guarda. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Ele já tá até ali em cima, cara. Pra pegar ele, eu indico que você tenha uma poção de invisibilidade, respiração aquática e visão noturna. Bom, depois que você tomar todas elas, você vai ter que entrar aqui, matar o nosso queridíssimo amigo. Basicamente, você tem a chance de 16% de, ao matar o elder guarda, você receber aqui o modelo de ferraria da maré. Como em cada templo você tem a chance de encontrar três bosses, então você vai ter a probabilidade de conseguir até três desse, tá? Se você tiver muita sorte. E esse modelo, eu também acho um dos mais bonitos de você conseguir. E tem um detalhe interessante aqui no capacete, no elmo, ó, que faz uma espécie ali, né, de, tipo, suspensório. Aqui na calça também, na botinha. Então, bem legal esse modelo aqui, ó, ó. Aqui no capacete tem um fechamento aqui atrás. Ele é bem bonitinho, vai. O próximo modelo da nossa lista, também conhecido como olho, é, na minha opinião, o mais fácil de ser encontrado, já que você tem a chance aí de 100% de conseguir encontrá-lo aqui nos baús da biblioteca. Eu tô falando desse modelo aqui. Levando em consideração que no Stronghold você pode ter até duas bibliotecas, Então, é bem legal e bem provável que você consiga encontrar esse carinha aqui, ó. E olha só, tem um olho, né, aqui no peitoral que é bem legal. Sobrancelhas também que é engraçado. Aqui na calça faz uma espécie de olho também. Na botinha a mesma coisa. Então, é um modelo bem bonito e bem legal. E talvez um dos melhores que você possa conseguir mais rápido aí no seu jogo. E por último, mas não menos importante, pra gente conseguir esse modelo, a gente tem que ir pro fim. E eu tô falando do Pináculo, que você pode encontrar em qualquer Ender City. Você tem uma chance aí de 6.7% de conseguir encontrá-lo. Então, ele é relativamente raro. Mas, ele também tem um estilo bem legal. Vamos ver se a gente tem a chance aqui. Ah, a gente não conseguiu. É a sorte de encontrá-lo, cara. E, maravilha, é esse modelo aqui, ó. E olha só o design dele, ó. Tem uma fita aqui no capacete. Aqui no peito tem uma espécie aí de desenho, que é até interessante. Na calça a gente também tem alguns detalhes, assim como na botinha, que fica parecendo até um cadarço, né? Fica até legal demais. Aqui atrás, ó, a gente continua com aqueles estilos que a gente tem na frente, só que aqui inverte, né? No peitoral é em cima na frente, atrás é embaixo. E aqui, ó, a gente também tem um estilinho interessante no capacete. E agora que você aprendeu a pegar todos os 16 modelos de armaduras do Minecraft, tá na hora da última parte desse vídeo, que é como você pode duplicar esses modelos. Basicamente, pra você conseguir duplicar todos os modelos, você vai precisar de bastante diamante. E além disso, pra cada tipo de modelo, você vai precisar de um bloco especificamente, tá? Que é o bloco que, teoricamente, foi utilizado como base pra poder fazer aquele modelo. Então, o desenho é o seguinte. Vamos pegar esse modelo e esse bloco. A gente vai a uma bancada de trabalho aqui. A gente vai colocar o modelo em cima, o bloco aqui embaixo e vamos preencher todo esse espaço aqui com diamante. E assim a gente vai sair de um modelo pra dois modelos. Então, ó, a mesma coisa pra esse aqui. Vamos colocar ele aqui em cima. Vamos pegar o bloco de pedregulho. Colocar aqui embaixo. Vamos passar aqui com diamante e você vai conseguir aqui duplicar o seu modelo de ferraria. O modelo Sentinela, Vex e o Costa, você vai utilizar pedregulho. O Selvagem, você vai utilizar aqui o pedregulho com musgo. O compasso, o modelador, o elevado e o anfitrião, você vai utilizar a terracota. O modelo de ferraria Duna, você vai utilizar o arenito. Tanto o guardião quanto o silêncio, você vai utilizar a pedra negra. O maré, você vai utilizar o prismarinho. O focinho, você vai usar a pedra negra. E o costela, você vai utilizar o netherrack. O olho, você vai utilizar aqui, ó, a pedra duende. E o pináculo, você vai usar o bloco púrpura. Então, aproveita e tira um print aqui dessa tela pra você salvar aí na sua hora de trabalho. E você nunca mais ter problema ao duplicar modelos de ferraria. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo qual é o modelo de ferraria que você mais prefere. E as combinações que você mais achou legal aqui dessa atualização. Dos modelos de ferraria do Minecraft 1.20. E eu espero que esse guia completo de modelos de ferraria tenha sido útil pra você. Se foi, comenta aqui embaixo e também compartilha aí com seus amigos que jogam Minecraft. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e tchau!